Olá pessoal, mais uma notícia quentinha para vocês. Filho de Pedro Bial e Júlia Gunn, o cantor Théo Bial, de 25 anos, desabafou sobre o período complicado de dor que viveu por conta da separação dos pais. O apresentador do Linha Direta e a atriz foram casados por dois anos e se separaram em 2000, quando o filho ainda era criança. Eu era muito revoltado até começar a surfar e tocar violão com os 10,11 anos. A minha infância não foi fácil. Essa briga aí com os meus pais, a porrada comeu forte. Eu lembro que com seis anos tendo que sair da escola para ir ao tribunal. Para uma criança é foda passar por isso. Eu me sentia meio que injustiçado, pois meus amigos não tinham que passar por esse problema. Até hoje eu tenho dor por causa disso. E vou ter pró resto da vida. Mas hoje eu falo disso com mais tranquilidade. Disse ele ao Pod People. Théo relembra que na época do divórcio teve que ir ao tribunal falar com o juiz e conta que os pais tinham sua guarda compartilhada. Lembro de falar com o juiz, pedir a par os advogados todos saírem da sala e ficou só eu e o juiz. Para mim, sempre foi uma questão difícil, porque bem ou mal, é meu pai e minha mãe. Então, vou apontar o defeito de um e de outro, entrar no meio dessa porradaria e não vou resolver, só vou ficar triste. Para a criança é muito difícil ficar longe de quem tem afeto. Esse vai e vem era muito complicado. Ter que ir para a casa da minha mãe e para a casa do meu pai, disse. Ele completa dizendo que todo esse estresse emocional teve consequências em sua infância. Na época eu tinha engordado, por conta desses estresses todos. Até os 10 anos eu brigava na escola, eu era explosivo. É complicado. Essa coisa de família é doloroso mesmo. Théo se lançou como cantor em 2017. Em 2022, ele lançou o seu primeiro álbum, com composições autorais com participações de Martinalha e Moacir Cruz. Atualmente, ele se apresenta em Barzinhos no Rio. Pedro Bial é casado atualmente com Maria Prata, com quem tem duas filhas, Laura, de 4 anos, e Dora, de 2 anos. O apresentador também foi casado com a atriz Fernanda Torres e com a produtora Isabel Diegues, com quem teve José Pedro, de 19 anos. Ele também é pai de Ana, de 34, do primeiro casamento dele com Renê Castelo Branco. Já Théo é o único filho de Julia Gunn, que está solteira. Deixe seu like e se inscreva no canal.